Então, passo a chamar o conjunto dos itens de número 52 a 57, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme estabelece o artigo 12 da norma de organização número 18. Informe que a decisão, com inteiro teor do voto e da minuta do respectivo ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 17 de outubro. Teve algum pedido de destaque? Não houve. Algum pedido de destaque no momento? Então, submeto à votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.